Vai, é bola, vai, se concentra, vai, vai mexer pro pai, desse jeito tá demais Vai, é bola, vai, se concentra, vai, vai mexer pro pai, desse jeito tá demais Vai, se envolve, no beat forte, tu tá de sorte, esse DJ explode Vai, se envolve, no beat forte, tu tá de sorte, esse DJ explode Tudo descendo, rebolando, tipo como louca, o baile todo olhando, subindo sua roupa Tudo descendo, rebolando, tipo como louca, o baile todo olhando, subindo sua roupa Deixa se envolver, menina, fica assim, assanhadinha, o DJ já tá no clima, vai Vai, vai, vai Deixa se envolver, menina, fica assim, assanhadinha, o DJ já tá no clima, vai Vai, se envolve, no beat forte, tu tá de sorte, esse DJ explode Vai, se envolve, no beat forte, tu tá de sorte, esse DJ explode Vai rebola, vai, vai mexer pro pai Vai rebola, vai, vai mexer pro pai Vai rebola, vai, se concentra, vai Vai mexer pro pai, desse jeito tá demais Vai rebola, vai, se concentra, vai Vai mexer pro pai, desse jeito tá demais Vai se envolver, no beat forte Tu tá com sorte, esse DJ explode Vai se envolver, no beat forte Tu tá com sorte, esse DJ explode